Chicote de luxo é bom demais, rapaz Dá vontade de dançar até criar broboi nos pés É chicote de luxo Essa é a parte do eu aqui Pode balançar, pode balançar Se a gente comprar semão Eu juro que compraria O amor de uma pessoa Por quem chora noite e dia Mas dinheiro não resolve a minha grande agonia Quem eu quero ao meu lado É um caso complicado Eu tô funcionando sem quantia Vitória, chote, onde o vacarão? Olha a lapada nas costelas Olha a lapada é violenta Só te brigar comigo Veja só que ironia Se eu falar em dinheiro Vou me lascar numa fria Seu ouro é gado e fazendo lhe garante Amordomia Ela é de família nobre Não depende do meu cobre Tô funcionando sem quantia Olha a chinelada Olha a chinelada Olha a lapada Ter o seu corpo em meus braços Era tudo que eu queria Para guiar Para guiar o meu espaço E ter sua companhia Mas vejo que não tem base Tudo que eu pretendia Eu a amo a qualquer tanto Não esqueço e garanto Tô funcionando sem quantia Olha a lapada Só dá pra ouvir os fiados Olha o solinho Olha o chicotão Olha o chicotão Chicote de luxo É cada lapada Outra gente brigou Eu fiquei sem o bem Ela brigou comigo Pra ir com as amigas Ela abrou no quente Eu tô aqui rodado Tô meio preocupado Ela dança, gatira Gosta de comitiva E bebe e largar Hoje eu tô sem dinheiro Tô no desespero Eu tô sem ninguém Nem que eu venda as galinhas Eu arrumo um jeito E vou pro moquem Também gosto de viola, teclado e porró E um pancadão Lá tem chicote de luxo E tem relabucho no meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem meu bem Ela arrumou uma briga pra ir com as amigas Ela promoquem E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, gatira Gosta de comitiva E bebe e largar É, é, é É, ó, ó, ó Olha o chicote Olha o chicote É, ó, ó Os jantos sem dinheiro Tô no desespero Eu tô sem ninguém Nem que eu venda as galinhas Eu arrumo um jeito e vou pro Muquem Também gosto de viola, teclado e forró E um pancadão Lá tem chicote de luxo e tem relabucho No meio do salão Lá tem chicote de luxo e tem relabucho No meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem meu bem Ela arrumou uma briga pra ir com as amigas Ela provoquei E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, catira, vontade, comitiva E bebe largado É, ah, ah, ah Olha o chicote, olha o chicote, ah, ah Forrózão chicote de luxo Ai, ah, ah, ah Uma labada de forró Ai, hum, hum, hum Alô, DJs de todo o Brasil, toca voz aí Cabelo louro Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrózão tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá, cabelo louro Cabelo louro, vem dançar no meu forrão Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão E vem dançar juntinho, vou forró pingar no chão Olha a lavada nas costelas Olha a lavada Cabelo louro vem dançar o meu forrão Cabelo louro vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão Cabelo louro vem dançar o meu forrão Cabelo louro vem dançar o meu forrão Cabelo louro vem comigo pro salão Dançar juntinho com sua pinga no chão E hoje estou apaixonado Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrózão tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá cabelo louro Cabelo louro e no céu é o meu corrão Cabelo louro eu não quero dançar Cabelo louro vem comigo pro salão E vem dançar juntinho com sua pinga no chão Não tenha medo não O chicote só estrala devagarinho Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto tô sempre chorando Sozinho no quarto tô sempre chorando Forrózão do Oeste Alô moçada Forrózão do Oeste chegando com sucesso apaixonado pra vocês Segura o coração Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto tô sempre chorando Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto tô sempre chorando Sozinho no quarto tô sempre chorando E chega pra cantar comigo a soma dos parceiros Silvio dos teclados e Rony da Viola Deixe com nós Forrózão do Oeste Obrigado aí por ter gravado a nossa canção, hein? Tamo junto! O tempo passa, não dá pra esquecer Tudo que eu faço só me faz lembrar você Tudo que eu faço só me faz lembrar você Saudade vai, saudade vem Diz que homem não chora Chorei por você, meu bem Diz que homem não chora Chorei por você, meu bem Quando acordei lembrei do seu nome Sozinho no quarto tô sempre chorando Sozinho no quarto tô sempre chorando Você é a estrela que brilha no céu Escreve seu nome num pedaço de papel Escreve seu nome num pedaço de papel Obrigado pelo convite Forrózão do Oeste Aquele abraço Valeu meus parceiros, tamo junto e misturado! Chegando a mais sucesso pra moçada Então sai e curti assim, ó! Vem com nós! Forrózão do Oeste Graça branca pontaneira Vem trazer notícias dela Quando vejo a graça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Ó, que linda primavera Eu também vesti de branco Entrei na mesma capela Eu casei com minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Que triste realidade Ao passar os longos anos Trouxe pra mim a verdade Eita mulher! Quando lembro desse vestido branco Me bate a saudade também! Hoje estou vivendo Só na mais triste solidão Vem alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca bate asas Quando levanta do chão Lembro seu vestido branco Fico roxo de paixão Palazão, meu parceiro vereador Ananis Borges Embaixo é grande do Ribeiro Tamo junto, irmão! E esse coração aqui do lado esquerdo Que não bate, só apanha Forrazão do oeste Aqui é pressão, bebê! Forrazão do oeste Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Pintou o clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão O coração bateu, valeu Agora loucamente apaixonado O coração tá dominado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo O coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo Doido pra ganhar um beijo Vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Chegando mais sucesso pra moçada dançar e curtir assim ó Vem com nós! Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco de amor quase louco Espera e ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa Solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Alô parceiro Irani Fernandes Embaixo é grande do Ribeiro Piauí Aquele abraço, viu? Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Alô moçada É o Forrozão do Oeste Chegando aí pra vocês É só sucesso do não Forrozão do Oeste Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Não tem vida aos dias meus Sonhei Amei, 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 amei Perdi Chorei, 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 chorei Amei, 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 amei Sonhei, amei, amei, amei Não tá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei Amei, 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 amei Perdi Chorei, 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 chorei Amei, amei, amei Perdi Chorei, chorei, chorei Morena Linda morena Sua beleza me deixou assim Morena Linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena Linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena Linda morena E você vale um milhão de reais Forrózão do Oeste Eita morena, beleza igual a sua não tem Vem de mim que tem Será se veio de uma estrela De marturano ou putão Se for do mar é uma sereia Que corre nas veias do meu coração Será se veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de real Será se veio de uma estrela De marturano ou putão Se for do mar é uma estrela Se for do mar é uma sereia Que corre nas veias do meu coração Será se veio de uma nuvem Ou da semente de uma flor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Só sei que eu tô no desespero Sonho o dia inteiro com o seu amor Morena, linda morena Sua beleza me deixou assim Morena, linda morena Bem que podia tá afim de mim Morena, linda morena Sua beleza nunca vi igual Morena, linda morena E você vale um milhão de real Música